Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do tenente Sérgio Martins Ele que na noite de sexta-feira trouxe preso um cidadão que cometeu homicídio consumado lá no bairro Panorama Boa tarde, com muita satisfação que a gente vem aqui dizer que a gente conseguiu lograr isso aí na prisão imediata quase que na sequência aí do autor de homicídio a princípio é a informação que a gente tem aí que foi um desafeto, motivo totalmente fútil aí a vítima aí é morador de rua, está em situação de rua aí e já o autor ele já era conhecido nosso, de outros boletins de ocorrência envolvido com tráfico de origem já de conhecimento nosso do meio policial a informação que a gente tem até pelo relato do autor aí é que segundo ele ele vinha caminhando ali pelo local do fato quando foi abordado pela vítima que supostamente estaria aí de posse de algumas pedras de crack de substância análoga ao crack e aí segundo ele com receio de ser roubado segundo ele, esse indivíduo abordou ele de forma mais assintosa, de forma mais agressiva e na intenção de se defender, supostamente se defender aí ele teria se apossado aí de uma ripa de madeira, um pedaço de madeira e iniciou a agressão na versão dele aí ele não tinha conhecimento que levou a vítima a óbito tomou conhecimento por meio dos policiais de imediato as equipes aí já se mobilizaram, se organizaram em locais estratégicos, dividindo as ações aí conseguimos as imagens, as características dos autores foram repassadas na rede e aí a gente de forma totalmente coordenada deslocamos as equipes aí e logramos êxito aí na prisão dele com o apoio da, sobretudo aí, destacar a nossa sessão de inteligência e esse acusado aí, o tenente ele quando menor teve várias passagens pela polícia e agora completou a maioridade quer dizer, ao invés de abandonar a vida do crime mais essa carga para carregar agora certamente, conforme eu falei ele já, conhecimento amplo aí de nossos policiais de outros bolestins de ocorrência de outra ocasião, sobretudo ali envolvido ao tráfico de droga tráfico deles de droga também há suspeita de envolvimento nele também de crimes relacionados ao patrimônio então assim, a gente já tinha esse conhecimento e hoje, a gente logra o êxito na prisão dele ele já é maior, já responde como adulto aí e vamos fazer a entrega dele para a delegacia para que sejam tomados procedimentos de praxe ele estava até muito tranquilo ele cometeu o crime segundo ele, ele direcionava para a casa da genitora dele lá no distrito industrial então ele pegou a principal ali a avenida Selene José de Sales e estava caminhando tranquilamente conforme ele falou aí ele não realmente, ele agrediu confessou a questão do crime aí mas ele não tinha conhecimento que tinha levado a vítima a óbito e agora então vai ser entregue e a polícia judiciária definirá aí certamente será atuada e flagrante nós temos todos os elementos que configuram a questão da materialidade além da apreensão do material do instrumento que foi utilizado como arma por ele aí foi apreendido pela perícia a perícia esteve no local realizou todos os exames todos os trabalhos ali a gente também identificou as câmaras que não deixam dúvida com relação à autoria dele ele foi preso foi preso em flagrante com as mesmas roupas com as mesmas vestes que ele utilizava na ocasião do crime então agora é deixar aí com a polícia investigativa e dar o prosseguimento legal inclusive confessa né que realmente ele fez é o autor do crime sim eu confesso explicou com detalhes né pra equipe policial aqui inclusive a causa conforme eu falei aparentemente aí motivo fútil né por ele alegado seria aí um um receio né um descontentamento pela forma em que ele foi abordado pela pela vítima em situação de rua segundo ele a vítima abordou ele de uma forma um pouco mais assintosa agressiva ele por entender e achar no subconsciente dele que ele estava na iminência ali né na segunda versão dele de ser roubado ele segundo ele reagiu aí e os policiais que trabalharam nesta ocorrência praticamente né a gente contou com o apoio de de todo o nosso efetivo no turno aqui a gente destaca aqui a equipe do do CPU da coordenação tático móvel supervisão mas é a nossa equipe de inteligência todas as POPs envolvidas de outras companhias da 152 da 138 então a gente teve o né a equipe toda a equipe policial de patinha todo em peso né efetivo maciço focada pra fazer a prisão desse desse autor de homicídio e graças a Deus a gente logrou isso aí trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do acusado sem tropeço seu nome seu endereço meu nome é Paulo Henrique da Cruz Silva eu mando industrial eu fico mais no Planalto e aí o que aconteceu que você matou o cara paulado lá o que ele fez com você eu tava passando pela rua achei que o cara tava querendo me roubar eu andando na estrada o cara começou a me seguir eu fui lá parei perguntei por que que tava me seguindo entrou em em desavença eu descobri discutir aí ele alterou pro meu lado lá querendo me bater eu fui lá peguei um pedaço de pau eu fui pra cima dele e você já conhecia ele antes? eu nunca vi na minha vida ele é usuário de drogas? aí tem um jeitão de usar de pedra mas como é que foi? ele chegou o tempo tu te enquadrou ou não? não, senhor ele tá me seguindo eu acho que eu entrasse na rua escondida lá e ele enquadra eu pois é mas na filmagem da mostra você indo atrás dele e aí como é que você vai aprovar isso pra justiça? vai dar certo eu tenho fé em Deus então você tá com quantos anos? tô com 18 pois é agora que é a hora que você fica calminho você apronta uma dessa um homicídio aí vai ilumbrar grande pro seu não queria fazer isso não mas vai dar certo eu tenho fé em Deus quantos paulados você deu nele? eu dei só uma só pra ele sair de pé de mim e acertou onde? no corpo dele? acertou sim na cabeça? é aí ele caiu e pediu socorro e gritou com você alguma coisa? não ele começou ele ficou lá acertado lá limpando a cama e eu saiu andando e depois parece até que chegou um cara lá perto pedindo pra você parar e tal e os carros pararam na pista mesmo assim você vocês não pararam não eu falei que tá querendo eu falei lá que tá querendo me roubar eu gritei lá no meio que tá querendo me roubar mas é mas você deu uma paulada nele ele caiu lá você tinha que ter ido embora você continuou lá você queria matar ele mesmo? não só deu uma paulada nele só e agora? lombrou né? agora lombrou 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 grandão vamos ver né o que vai dar só Deus sabe? aí com 18 anos quer dizer agora você vai responder por esse crime quando menor você teve várias passagens agora que ficou completou a maioridade era pra ficar de boa acaba lombrando cometendo esse crime pesado aí é fode mas vai dar certo valeu então a ideia é isso falou sem tropeço seu nome e endereço repórter J. Passos